Primeiro conhecer o seu próprio corpo, ir no médico frequentemente, então anualmente, para que um médico especialista possa examinar as mamas e fazer os exames rotineiros. Por exemplo, a mamografia, após os 40 anos, colocar lá no cadelendário e fazer ela anualmente. Cuidar da alimentação, uma boa alimentação, fazer atividade física, tomar cuidado com o peso, o peso é um fator de risco gravíssimo no câncer de mama, então ter uma vida saudável. A gente tem que fazer o autoexame, fazer o autoexame e procurar fazer a mamografia. Se você tiver alguma alteração, procure seu médico e procurar levar da melhor maneira possível. A sua cabeça tem que estar tranquila e muita fé em Deus e que a gente vai conseguir vencer. Eu costumo dizer que o que eu gosto de fazer, que é cantar, que não é minha profissão, é uma doação. Então, eu me sinto orgulhosa de poder fazer parte de um evento como esse. Eu acho que nós, mulheres, precisamos nos unirmos de formas diferentes. Um dança, outro fala, outro canta, para a gente poder propagar o que há de melhor em nós. Esse trabalho surgiu na época que, na minha conclusão de faculdade, foi em 2007. E minha tese de conclusão de curso foi a importância do exercício físico para as mulheres com câncer de mama. Esse projeto tem a dança do ventre como a mais nova aliada no tratamento contra o câncer. Lá nós temos aulas de relaxamento, alongamento e as aulas de dança do ventre também. Esse projeto também é registrado na Plataforma Brasil pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de Bocotucatu. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto